O Agricultura BR destaca agora a semeadura do milho em alguns estados brasileiros. E começamos pelo Mato Grosso do Sul, onde a semeadura atinge pouco mais de 86% de 1 milhão e 800 mil hectares destinados à cultura em segunda safra na temporada 2016-2017. Se o estado tem a colheita da soja em 91,2%, já chega a 86% a semeadura do cereal. Vamos saber então como é que vem as áreas de produção divididas no Mato Grosso do Sul e como é que vem o estágio de semeadura. Observe que a região sul do Mato Grosso do Sul é a mais adiantada. Ela chega a 89,6% da área já toda semeada. Por lá também é onde se tem o maior nível de colheita de soja, chegando próximo a 97%. A região norte do Mato Grosso do Sul está em 84,9%. Considerando o sul norte e a região central, que não aparece nesse gráfico, o total no Mato Grosso do Sul é de 86,7% das áreas já colhidas para o milho no estado. Um outro detalhe importante em relação ao Mato Grosso do Sul é que são 1 milhão e 800 mil hectares que são cultivados com milho, que devem render, de acordo com a prossoja estadual, 9 milhões e 180 mil toneladas de milho. Vamos saber então como é que estão esses dados. Dados para o cereal, área total de 1 milhão e 800 mil hectares, produção estimada pela prossoja em 9 milhões e 180 mil toneladas para a campanha 2016-2017.